A noite passa devagar, estou aqui deitado só No tic tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar sozinha Só vai acabar sozinha se quiser, viu? Sou junto para isso Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Ter-me com você hoje à noite Minhas participações, ele e um beijo Bate o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é demais Como deixá-lo sozinho Meu amor Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Meu amor Como deixá-lo Canta assim Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Dormir com você hoje à noite Obrigado.